Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Manuel Isaac e Sr. Deputado Duarte Pacheco, também com toda a consideração, é que o problema é mesmo o mercado. Aliás, é no mercado que residem os problemas. O mercado é injusto. O mercado não favorece os pequenos produtores. Por isso é que o Estado deve intervir. O problema reside exatamente no mercado. Os senhores o que é que fazem perante o mercado? Baixam os braços. Não, é ao contrário. Quem quer defender a produção agrícola e neste caso concreto, a produção da pera rocha, tem que garantir a valorização do trabalho de produção e tem que garantir melhores preços aos produtores. E sublinho, aos pequenos produtores. E isto, Srs. Deputados, faz toda a diferença. Obrigado. Obrigado.